Bom dia a todos, é um prazer participar de mais uma web conference a respeito de saúde e bem-estar. Hoje com a temática muito oportuna do momento, impactos emocionais causados por desastres naturais. A conferencista do nosso dia é a Laura de Bem, que é psicóloga aqui do Ministério Público, e a Carmen Lúcia Sampaio Espaldi, que é servidora do Ministério Público, atualmente trabalhando junto à promotoria de lajeado. Então nós pensamos, idealizamos esse episódio do programa de saúde e bem-estar, justamente considerando esse cenário triste que se abateu sobre o nosso estado e que provavelmente tenhamos que conviver com maior frequência devido aos impactos das mudanças climáticas, que é uma realidade, e uma realidade que está muito relacionada com o nosso estado, que ele tem características geográficas, climáticas, que favorecem esse tipo de situação. Então, a cada ano nós temos que nos estruturar, criar políticas de adaptação, políticas de adequação justamente para enfrentar esses fenômenos. E é claro que isso, além de mexer com os aspectos físicos do ambiente, ele mexe muito com os aspectos psicológicos, com a vida das pessoas, com os sentimentos das pessoas. Então, em razão disso, a gente idealizou esse episódio. E eu apresento aqui a Carmen Lúcia Sampaio Espaldi, que muito nos honra hoje com a sua presença, como eu já disse, ela é servidora da promotoria de lajeado, além de bacharel em direito, ela é especialista também em direito processual civil, em direito público, em sistemas de justiça, conciliação, mediação e justiça restaurativa. Ela é também facilitadora de diálogos transformativos e peacemaking circles, ou círculos de paz, certificada pela Diálogos Transformativos, em parceria com a Sociedade Científica de Justiça Restaurativa da Espanha e o Restorative Justice International, ou seja, uma pessoa certa, no lugar certo, e que figuramente terá muito a nos expor. Também já vou deixar feita a apresentação aqui da Laura Alonso de Bem, que é analista, psicóloga do Ministério Público, especialista em terapia de casal e família, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, Carmen, você tem a palavra aqui. O que você pode nos ajudar com toda a sua vivência, o seu preparo técnico e o que você está vivendo hoje ali em Lajeade, na região do Vale do Taquari, a respeito dessas situações de estresse pós-traumático? Obrigada, doutora Ana. Obrigada a todos os colegas do CEAF, a instituição, por este convite. É uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência. Nós falávamos, antes de iniciar a nossa webconferência, sobre o sentimento de pertencimento à instituição, por parte de todos os servidores, membros, e eu realmente venho aqui hoje com esse sentimento, e muito grata pela oportunidade dessa integração, dessa oportunidade de também os servidores participarem desses momentos. Obrigada por hoje, obrigada por todas as demais atividades proporcionadas pelo CEAF. Essa democratização do acesso via webconferência, via online, então os colegas lá do lugar mais longínquo do Rio Grande do Sul estarem juntos acompanhando é fantástico. Eu honro a tecnologia nesse sentido, e honro aqueles colegas que conseguiram hoje encontrar um espaço na agenda atribulada de trabalho para estarem juntos com a gente nessa uma hora. É claro que quem não consegue assistir de maneira síncrona vai poder acessar posteriormente, fica gravado, mas é tão bom quando a gente consegue se reunir, e eu pensava, me deslocando para cá, que são tantos bons convites que o CEAF nos faz, tantos assuntos pertinentes, e claro que naturalmente a gente vai tendendo aquilo que faz sentido no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, se eu trabalho com infância e juventude, se eu trabalho com família, eu vou selecionando atividades nesse sentido. E eu me dei conta de que falar sobre bem-estar emocional, sobre saúde mental, é um tema que interessa a todos nós, independentemente da área de atuação, e interessa independentemente do nosso aspecto profissional, porque antes da gente ser um técnico, antes da gente ser um profissional qualificado em determinada área, nós somos seres humanos, e as emoções, a saúde mental, ela está presente em todos os momentos, nós somos seres sociáveis, e precisamos disso. E Laura, eu sempre achei, tive comigo, que todas as pessoas deveriam ter oportunidade de cursar direito, por conta de, eu vejo tanto sentido em tudo que a gente estuda, porque regula nossas ações na sociedade, de forma como a gente vive, e eu me dei conta agora de que todas as pessoas deveriam ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a psicologia, e eu fico muito feliz, eu comentava que eu tenho me aproximado muito da área da educação, das escolas, então tenho me apropriado bastante disso, e fico feliz de saber que hoje, com previsão na base nacional curricular, as nossas crianças já estão, desde as primeiras, as séries iniciais, tendo aulas de habilidades socioemocionais, então, algo que lá na minha geração, nós não tínhamos, a gente não falava sobre isso, era algo que não é importante. Tenho pesquisado também, em termos de recursos humanos, das organizações, enfim, que o quanto essas habilidades, as soft skills, elas são relevantes, e um fator fundamental, se não para a contratação do profissional, mas posteriormente elas são definidoras para manutenção no trabalho ou não. Então, não basta a gente ser técnico e eficiente, e trazendo para a nossa área jurídica, não basta eu conhecer a lei, eu ter todas as respostas nesse sentido, eu preciso saber interagir com o cidadão, eu preciso saber interagir com os meus colegas de trabalho. Então, é um tema que me encanta, não tenho um conhecimento assim tão aprofundado, mas gosto de estudar, gosto de aprender. E por isso vim muito feliz. O nosso tema é um tema difícil, infelizmente a doutora Ana já colocou, mas é um tema necessário. E eu percebi, já estudando há algum tempo atrás, infelizmente eu penso que eu despertei tarde para a necessidade de termos consciência emocional, desenvolvermos a nossa inteligência emocional, mas aprendi também que a gente tem que ver o copo sempre meio cheio. Então, que bom que eu consegui olhar para isso e o quanto isso tem sido importante no meu dia a dia, no meu dia a dia profissional. Me sinto que me tornei uma profissional melhor. Nesse mês de setembro, um mês assim difícil para todos os gaúchos, especialmente para o Vale do Taquari e em razão, de todo o impacto das enchentes, do clima, etc. Eu me vi, de repente, pertencendo a um grupo, fazendo parte de um grupo, organizado inicialmente por profissionais ligados ao curso de psicologia da Universidade do Vale do Taquari, que estava oferecendo uma primeira capacitação para que os voluntários pudessem atuar no apoio psicossocial das vítimas da enchente. E eu me dei conta de que toda a bagagem anterior foi tão importante para aquele momento e percebi assim a necessidade de que todos nós, em algum momento, pudéssemos ter essa oportunidade. É um grupo que foi se agregando pessoas capacitadas de todo o país e com experiência em tragédias, tragédias, desastres, tanto da natureza quanto outros. Eu lembro de ter psicólogos falando sobre a experiência de trabalhar com as vítimas da Boate Kiss, as tragédias de Brumadinho, Petrópolis, Enchente. Então, foi uma troca muito interessante. E aí eu fui me apropriando do tema, que é a sua área, primeiros socorros psicológicos às vítimas, esse primeiro atendimento. E fui compreendendo que, além desse primeiro atendimento emergencial, a gente precisa se preocupar com os efeitos ao longo do tempo. O trauma, o transtorno do estresse pós-traumático e o quanto, ainda que nós não tenhamos sido afetados diretamente, é importante a gente ter esse conhecimento para ir identificando situações e podendo orientar, né? Então, ainda que eu, eu fico imaginando, ainda que eu não sequer more na área do Vale do Itacoari. É que um pouco eu sou professora, eu trabalho em uma escola e eu vou estar recebendo um aluno, uma criança que passou por essa experiência. E a gente já tem notícias, assim, de pessoas que moravam nessa região, mas, no entanto, são de outras regiões do Estado e que, diante da tragédia, porque perderam casa, porque perderam tudo, optaram por retornar aos seus municípios de origem. Então, o quanto é importante a gente fazer essa conexão? e, com isso, eu digo que nós precisamos olhar para esses aspectos da saúde mental. E eu estava, antes de passar a palavra para a Laura, algo que me tocou profundamente quando eu estava lendo um material de apoio, elaborado um material de apoio para a linha de cuidado de saúde mental, as vítimas dos deslizamentos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 2022, e eles trouxeram a seguinte frase, que, por favor, me diga se não faz sentido isso, Laura. Amenizar a dor, fortalecer os vínculos e manejar o sofrimento humano é papel de todos os atores envolvidos em um desastre, e não apenas do setor de saúde. E eu acho que isso faz todo sentido porque nós falamos sobre isso hoje. Bem-vindos, todos que estão nos acompanhando, seja pelo nosso canal interno do SEAF, seja pelo YouTube. No YouTube, colega Diego, a gente tem uma equipe aqui maravilhosa por trás das câmeras, gente. Estou realizada de conhecer todos. Diego, no YouTube, pelo menos uma pessoa há de estar nos assistindo, que é meu pai, que eu recomendei para ele entrar, assistir, curtir, e compartilhar, comentar. Depois você me conta. Mas, brincadeira, amenizando um pouco o clima do assunto, compartilhei com muitos profissionais lá da cidade de Lajeado que estão conosco na área de justiça restaurativa, conversando com vítimas, fazendo esse atendimento, porque realmente é um assunto que está muito presente e interessa a todos. É possível que as pessoas estejam nos assistindo. Então, bem-vindos. Comentem e encaminhem suas dúvidas, comentários que eu vou repassando para a nossa expert Laura. Laura de Bem. Que sobrenome é esse, Laura? Tu viu só. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Carmen. Obrigada, doutora Ana. Queria agradecer, então, primeiramente, o convite para estar aqui hoje representando, então, o Serviço de Perícias em Saúde aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Agradeço a oportunidade de estar dividindo esse espaço contigo, com a colega Carmen, então, que eu não conhecia. Tive o prazer de conhecer agora para esse evento. A gente se falou há uns dias antes para combinar como seria. E que importante, assim, poder dividir esse espaço com alguém que participou, que vivenciou essa situação lá na região, então, do Vale do Taquari, e que tem essa experiência de poder também ter contribuído, e acho que isso vai enriquecer aqui, né, nosso momento. E para começar, então, a falar sobre esse tema, a ideia... Deixa eu passar aqui. Eu queria trazer aqui só uma definição breve, assim, do que a gente está falando, né? Então, desastre é definido pela defesa civil como resultado de eventos adversos que podem ser naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável que causa, então, danos humanos, materiais e ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. As consequências desse tipo de evento, né, elas podem durar de meses a anos, elas se prolongam, né, no tempo. Então, são episódios muito desorganizadores com um grande potencial de adoecimento tanto físico quanto psíquico e que ficam suscetíveis às pessoas que são atingidas diretamente como aquelas indiretamente. Os trabalhadores que estão envolvidos, então, no processo, né, de recuperação, desse primeiro atendimento, de resgate também são suscetíveis a esse tipo de adoecimento, né, de impacto e até mesmo as pessoas que acompanham essa ocorrência, né, pelos meios de comunicação, a sociedade como um todo ela acaba sofrendo também de alguma forma esse impacto. E o que a gente tem visto ultimamente, então, é um aumento, né, desse tipo de ocorrência causando essas consequências para todos nós. E esses desastres naturais, né, eles causam, então, rupturas e perdas de diversas ordens. A gente vê essas perdas humanas, né, então, as pessoas perdem familiares, amigos, conhecidos, amigos de amigos, pessoas de referência, às vezes, então, professores, um líder comunitário, líder religioso, né, então, são diversos tipos de perdas humanas, perdas materiais, né, então, se vão bens materiais, a casa das pessoas, então, o lugar onde deveria ser o lugar seguro, né, quantas pessoas perderam esse lugar ou pelo menos temporariamente tiveram essa ruptura, né, com a sua casa. o trabalho, a sua fonte de renda, de subsistência e, muitas vezes, uma das fontes da nossa identidade, né, o nosso trabalho, então, que, nesse momento do desastre, também fica interrompido. A rede de apoio, de abrigos, muitas famílias são separadas, né, porque perderam suas casas e tem que ser colocadas em abrigos diferentes ou vão para lugares diferentes e há essa ruptura, então, com essa rede de apoio familiar, os vizinhos, que também, muitas vezes, ficam afastados, né, e que são parte dessa rede, os equipamentos de saúde ou ficam sobrecarregados e não conseguem dar conta ou, então, em algumas situações também foram devastados, a rede de assistência social e que também, nesse primeiro momento, pode ter acontecido essa ruptura, essa interrupção, animais de estimação que são perdidos, né, com quem as pessoas têm vínculos estreitos e de, né, profundo afeto, então, também tem essa dor, né, da perda dos seus bichinhos. Desculpa te interromper, eu achei muito interessante você trazer o tema dos pets e me marcou muito, assim, nas reportagens, né, quando algumas, as pessoas falavam, olha, só consegui sair de casa, só, né, saímos nós e conseguimos pegar o nosso pet, o nosso animalzinho e tanto que os locais de abrigo já tinham um espaço reservado para os cuidados com os animais e o quanto isso foi importante para as pessoas afetadas, né, porque realmente hoje em dia os animais fazem parte da nossa família, né, fazem, e são uma fonte importante, às vezes, de afeto, de apego, né, é um vínculo importante que as pessoas estabelecem, então, aqueles que perderam, né, os seus pets, os seus bichinhos, é uma perda também relevante e que causa sofrimento, a perda da rotina, né, essa ruptura com a rotina, com as atividades cotidianas, né, com o seu dia-a-dia e perda subjetivas, né, então, assim, as pessoas perdem essas referências, né, da sua casa, da sua rotina, das pessoas importantes, perdem confiança, perdem dignidade, muitas vezes, a sua história, né, que tá localizada naquela região, naquele espaço que daqui a pouco foi devastado e não tem mais nada e perda de projetos, tu falava antes, né, ali na promotoria que tinham planos, tinham projetos que de repente tiveram que parar, né, então, assim, não que eles não vão acontecer, mas talvez não da mesma forma ou não naquele momento que tava planejado, então, a gente precisa ter, né, uma interrupção de planos, de projetos e tudo isso causa muito sofrimento. E as reações das pessoas, então, diante desse tipo de evento, que é um evento abrupto, né, de tamanha magnitude, é esperado que as pessoas, elas tenham uma reação que talvez fuja do comum daquelas pessoas, fuja do que é o seu habitual e podem, então, emergir modalidades de sofrimento inéditas pra algumas pessoas, né, ou pelo menos naquela dimensão. Então, é comum e é esperado que essas pessoas possam sentir impotência, esquiva, né, então, evitação de pessoas, de lugares, de objetos, de conversas, que lembrem, né, o evento, medo, muitas vezes, culpa, então, culpa pelo que fez ou pelo que deixou de fazer, e se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu não tivesse feito, eu deveria ter, né, eu tinha que ter esperado mais tempo, eu tinha que ter saído antes, então, a culpa é uma emoção muito comum, ansiedade, a culpa se refere, então, ao que passou, né, e a ansiedade é do que virá, e se não acontecer tal coisa, e se eu não recuperar a minha casa, e se acontecer, então, geralmente, pensamentos negativos, pessimistas com relação ao futuro, tristeza pelo que se perdeu, muita raiva, né, então, aquela sensação de injustiça e de dano gera raiva, sensação de solidão, tô sozinho agora, o que que eu faço, né, com quem eu posso contar, insegurança, desesperança com relação ao futuro, o que que me espera lá na frente, desamparo, então, todas essas são emoções comuns, são reações esperadas, né, nas pessoas que foram atingidas por catástrofes, né, por eventos de muita destruição, mas a maneira como cada pessoa vai reagir, né, ela não é igual para todos, mesmo que todos tenham, ou esse grupo de pessoas que passou pela mesma situação, não necessariamente vai ter o mesmo tipo de reação, e o modo como cada pessoa vai interpretar essa situação, o modo como cada pessoa vai significar, e aí, então, vai reagir, ele depende de vários fatores, e aqui eu listei alguns, assim, para a gente ter uma ideia, né, no que que pode estar influenciando a maneira como as pessoas vão lidar. Então, existem fatores genéticos, né, que nos predispõem a um tipo de reação, a gente pode ter uma predisposição a uma vulnerabilidade maior. A natureza do evento, então, existem já estudos que dizem que eventos naturais são melhor aceitos do que eventos provocados pelo homem. A severidade do evento, qual é o grau de destruição, o número de mortes, o número de famílias atingidas, de crianças atingidas, né, vivências anteriores, então, se essas pessoas já passaram por situações de crise importantes antes, e como elas lidaram com isso, ou não, ou nunca passaram por uma situação desse tipo, a história de vida, então, quais são as experiências dessa pessoa, quais são as vivências dela ao longo da sua trajetória de vida. Se existem problemas, né, antes do evento, como é que estava a situação, existia desemprego dessa família, né, ou desse indivíduo, ele vivia numa situação de isolamento, ou não, ou ele tinha uma rede de apoio, vivia em situação de violência, pertencia a um grupo já marginalizado, discriminado, qual era a situação, né, antes do evento. existia rede de apoio, era uma rede de apoio significativa, forte, não tinha rede de apoio, ou tinha uma rede de apoio frágil, qual era a condição de saúde dessa pessoa, saúde física, né, já tinha algum problema, alguma deficiência, saúde mental, já tinha algum transtorno, algum diagnóstico, ou mesmo sintomas, já eram presentes, sintomas psiquiátricos, traços de personalidade das pessoas, então, qual era o padrão de reação, de comportamento, de significado, como que as pessoas fazem a leitura da realidade, das coisas que acontecem. Achei sensacional isso que você nos expôs, e o aspecto de que cada ser humano é singular, na forma de reagir, na forma de enfrentar, inclusive, o que vai determinar se esse fato vai ter um, se transformar, ter o potencial de se transformar num trauma, ou se vai conseguir superar, né, e eu fico imaginando que tem relação também, talvez, com resiliência, né, com esses aspectos. Depois eu vou falar mais adiante, porque a resiliência, ela entra, né, então, muito nesses fatores genéticos pré-disponentes, então vão ter pessoas que mais facilmente vão conseguir desenvolver resiliência, entra também com o tipo de vivência, com história de vida, com aprendizado, né, então é uma capacidade do indivíduo de lidar com essas situações, de enfrentar, que mais adiante eu quero falar um pouquinho mais, né, sobre isso. Perfeito, e também, assim, me parece que não é a extensão do dano ou da perda que a pessoa sofreu, né, então se a gente for comparar, não, você não perdeu nenhum familiar, que infelizmente a gente teve muitas perdas de vidas nesse evento, né, mas perdeu toda a casa, ou perdeu parte, ou perdeu o carro, mas de repente, o fato de ter perdido o álbum de fotos da família é algo que vai marcar tão profundamente quanto uma outra situação, né, me parece isso, e também, claro, que infelizmente nas tragédias relacionadas à natureza, eu observo que as famílias que estão mais próximas do Rio, nessa nossa situação, nem foi isso, né, porque todas as cidades, né, todos os moradores naquelas situações de Musum, Roca Salles, em que toda a cidade foi devastada, mas quem mora mais próximo do Rio numa situação, assim, de maior vulnerabilidade acaba sendo, acabam sendo as primeiras pessoas afetadas, as primeiras vítimas, mas não tá no potencial assim, eu consigo me reerguer, eu tenho um trabalho, eu consigo comprar de novo aquilo que eu perdi, é a sensação de impotência, de, nossa, o que aconteceu? E eu me recordo, assim, como nos marca, assim, olha, o que eu estava fazendo no dia anterior, no final de semana anterior, quando começaram as chuvas, então você tinha planos, você tinha projetos, e foi muito rápido, né, a ação da natureza e as suas consequências foram muito rápidas, ninguém esperava, e aí de repente você se vê assim, olha, eu não tenho nada, eu só saí com a roupa do corpo, meus filhos, meu animalzinho de estimação. Isso, é uma mudança, ou assim, uma série de mudanças que são abruptas, são inesperadas, né, e é como eu tu disse, é num piscar de olhos, eu tinha uma vida, né, de tal forma, e de repente, é uma ruptura com aquela vida, uma ruptura quase total, né, e um processo de reconstrução, e como que cada pessoa enxerga isso, como que cada pessoa significa esse momento de ruptura, né, e interessante, então, assim, o sofrimento, né, diante de um fato desses, ele é natural, ele é esperado, né, sintomas emocionais, eles vão aparecer, só que isso não configura um transtorno por si só, então, a gente poder entender que essas pessoas, sim, vão apresentar graus de sofrimento, né, vão apresentar sintomas emocionais, e isso não necessariamente significa que elas vão desenvolver uma psicopatologia, é importante da gente entender, e aí sim, em cima disso, poder pensar na atuação, né, o quanto eu posso, então, nesse primeiro momento, já, ter ações que possam prevenir esse desenvolvimento, então, né, de uma doença psicológica, de um transtorno mental, e o que vai diferenciar, então, né, o que que é só um sofrimento, só, né, não é assim, o que que ainda não configura um transtorno, né, que faz parte dessa reação que a gente considera natural, e de um transtorno, é a intensidade desse, desse sintoma, desse sofrimento, a duração, então, esse, esse, essa linha do tempo, né, quanto tempo que isso vem acontecendo, com que frequência que esse sintoma se manifesta, eu sinto essa emoção, eu sinto essa sensação diariamente, eu sinto ela quantas vezes por semana, né, e se a gente for ao longo do tempo, quantas vezes por mês, qual é o prejuízo que esse, esse sintoma tá causando, né, é um prejuízo na minha vida laboral, tá causando um prejuízo na minha vida de relacionamentos, na minha família, tá causando um prejuízo na minha saúde física, inclusive, porque eu não consigo dormir, né, porque eu tenho sonhos e acordo assustado, porque eu tô muito irritada e brigo com as pessoas, então, qual é o nível de prejuízo? todas essas características é que vão determinar, né, quando que isso passa a ser, então, um transtorno. E aí é interessante, né, esse dado que é uma projeção da Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental em adultos afetados por emergências. Se a gente olhar ali os sintomas psíquicos, então, lá embaixo, que seriam, então, esses sintomas naturais que não configuram ainda um transtorno, depois do evento, até um ano depois, eles são de grande porcentagem, tá, então, eles aparecem na maioria das pessoas que foram afetadas pelo evento. Já um transtorno mental leve a moderado, que a gente pode pensar, então, em transtornos mais relacionados, né, ao aspecto da ansiedade, da depressão, eles são de 15% a 20%, depois do evento, tá, então, também nesse período de um ano. E os transtornos mentais graves, então, as formas graves de transtorno de estresse pós-traumático, de ansiedade, de depressão, num número bastante reduzido, então, de 3% a 4% da população atingida é que vai desenvolver esse diagnóstico, né, com maior severidade. Então, diferente, talvez, daquilo que a gente, né, pode imaginar diante de um evento desses, que a maior parte das pessoas vai desenvolver, né, um transtorno grave, importante, que vai precisar de um tratamento, de um acompanhamento a longo prazo. Isso é uma, então, uma projeção da Organização Mundial de Saúde diante, né, dos eventos que ela tem acompanhado, e, é importante ressaltar que cada situação é única, né, então, e como é importante a gente poder até fazer pesquisas, né, em determinada, com determinada população, em determinado lugar, que certamente existem diferenças, né, de um lugar para outro com relação a esse, a essa estatística. E aí, a partir disso, então, é que a gente tem que pensar na intervenção, quais são as ações que vão ser feitas, né, quando acontece esse tipo de situação. A própria Organização Mundial de Saúde, ela sugere que as ações, elas têm que ser organizadas e coordenadas, não podem, porque o que que acontece é que muitas pessoas se voluntariam, existem muitos profissionais, né, que têm verdadeiro desejo de ajudar, se disponibilizam a ir até o local, a oferecer o seu trabalho, mas, se isso não tiver alinhado, não tiver costurado com, né, uma intervenção e ações sendo pensadas, né, de forma organizada, podem causar mais prejuízo do que ajuda, né, então, o que se viu em, nas situações de Brumadinho, de Mariana, em que tinham muitos profissionais atendendo, né, muitos voluntários que foram até lá e que começaram a atender de forma desordenada, né, se viu pessoas passando por, às vezes, mais de um psicólogo, né, contando a mesma história e sem um, sem um encaminhamento daquela situação, sem uma continuidade e aquilo provavelmente pode ter causado mais dano do que ajuda, né, então, como é importante que esses profissionais que se voluntariam que possam estar ligados, né, ao grupo que está coordenando as ações? Nesse ponto, Laura, eu lembro especificamente, assim, dos profissionais lá da psicologia da Univates que nos passaram importantes informações, depois nós tivemos um encontro também, inclusive, com alguns profissionais ligados ao Médicos Sem Fronteiras, ou seja, pessoas realmente capacitadas e habituadas a lidar com essas situações de desastres, emergências, tragédias, e eles pontuaram muito isso, que a importância do alinhamento conceitual, de ter alguém coordenando as iniciativas, a fim de que, mesmo no intuito de ajudar, as pessoas acabassem provocando ainda danos maiores, né, então eu lembro que eles nos colocaram assim, cuidar, exercer em primeiro lugar a escuta, uma escuta atenta, uma escuta interessada, e não ter a preocupação de oferecer respostas, porque naquela situação inicial, nem mesmo as autoridades tinham respostas para dar, né, então acolher, né, usar de empatia, gentileza, ouvir as necessidades, mas não se preocupar em dar respostas, e especialmente porque daqui a um pouco alguém está dando uma resposta X, quando na verdade o outro profissional não é Y, então eu me lembro assim, de tudo que a gente escutou, me chamou muito a atenção, escutem, escutem, né, e aí, e se quiserem dar algum tipo de retorno, olha, nós vamos continuar juntos, em outro momento vocês, né, receberão novas orientações, serão procurados, então o quanto é importante, e aí você trouxe a referência da organização no diálogo de saúde, etc, e me parece que são coisas mais recentes, né, a humanidade como um todo não estava preparada para esse tipo de resposta, né, e hoje, me parece, e fico feliz de saber que a gente já tem um olhar, né, mais qualificado, mais capacitado, enfim, eu, o pessoal está bem, bastante interessado, participativo, Laura, né, trazendo, trazendo muitas contribuições, e eu fico muito feliz com isso, né, já estamos, assim, fazendo um, fazendo uma, uma negociação com o CEAF, para que a gente tenha um segundo momento, porque realmente são muitas coisas, né, e tão importante também ouvir as pessoas, essas experiências, né, isso, inclusive, falando nisso, né, uma outra característica importante da intervenção, é poder contar com a participação da comunidade, então, as ações, para serem efetivas, elas não podem ser simplesmente pensadas por esse grupo, né, de pessoas, então, que vem de fora, e que vem atuar naquela comunidade, é importante que aquelas pessoas que foram afetadas, que residem ali, que, que, que estão no território delas, que possam participar também da construção desse planejamento. As ações precisam ter início, meio e fim, né, então, serem planejadas a curto, médio e longo prazo, porque a gente viu que vão ter pessoas que vão se beneficiar de ações mais pontuais, essas primeiras ações vão ser suficientes e outras não, né, outras vão precisar desse acompanhamento a longo prazo, então, isso tem que estar planejado, por isso que esses profissionais que vêm neste primeiro momento, não basta, né, ter vontade, eles precisam estar capacitados, porque sim, é um tema relativamente novo, é diferente de atender pacientes no consultório, as demandas são diferentes, então, a atuação, ela é diferente, existe uma técnica para isso, né, para essa escuta, então, precisa sim ter uma capacitação para saber o que fazer com essas pessoas, para saber como escutar, como encaminhar, como acolher, para não causar mais um dano, para não se sobrepor a outras ações e acabar sendo um, ter um efeito contraproducente e ainda, o que pode acontecer é que esse profissional, se não está capacitado, se não está treinado e se não está em condições, ele pode se tornar mais uma pessoa afetada, né, pelo trauma, ele pode se tornar uma pessoa também a desenvolver sintomas e necessitar de cuidado, então, isso é muito importante, né, que as pessoas que vão atuar nessa linha de frente também tenham um cuidado, né, com elas também recebam esse olhar, esse apoio, essa orientação e essa capacitação. Bom que você trouxe esse ponto, Laura, porque eu me lembro de escutar alguns colegas, eu digo colegas, outras pessoas da comunidade, dos serviços, né, e a assistência social, né, saúde e assistência social é muito demandada nessas situações. E os profissionais ali da nossa região, eles trabalharam diorturnamente para atender a população e muitas vezes estando com familiares naquela situação e com algumas pessoas mais próximas com as quais eu conversei, elas fazendo isso, olha, eu estou exausta, porque a gente está trabalhando bastante e eu tenho familiares, eu não consegui estar com eles, sou muito angustiada e então assim, a importância desse cuidado com os profissionais, né, aquela expressão cuidar do cuidador. Isso, exatamente. Porque eles também precisam estar bem até mesmo para conseguir dar o atendimento adequado para as pessoas, né. E por isso também essa coordenação de ações, né, e organização, isso é importante. E aí é um pouco do que eu falei, assim, né, então da gente ter o cuidado de incluir essas pessoas da comunidade, os moradores, olhar para os recursos que existem lá, né, e contar com eles, poder fortalecer as pessoas, os grupos da região, né, essa sensação de pertencimento tem sido estudado, tem sido apontado nos estudos como um dos preditores de redução de sofrimento. então o quanto é importante fazer com que essas pessoas sintam que tem algum controle, né, e controle sobre as decisões que vão afetar a vida deles próprios. Isso é fundamental, né, nesse momento. E a intervenção, então, em pirâmide, né, que também é proposta pela OMS, a gente pensar, então, nessa pirâmide como as pessoas a serem atendidas, né, as pessoas afetadas. O maior número de pessoas vai precisar de serviços básicos de segurança, que, então, alimentação, abrigo, cuidados médicos, né, assuntos práticos em geral. Se a gente puder oferecer, né, esses serviços básicos, isso já vai garantir para um grande número de pessoas um alívio de sintomas, né, um alívio dessa sensação de sofrimento, porque o cuidado em saúde mental, a gente pode pensar em diversos níveis, né, em diversos tipos de cuidado. Aquela pessoa que está sem alimentação, que está sem abrigo, que está sem cuidado médico, não tem como ela estar bem emocionalmente. Então, esse é o primeiro nível de cuidado que a gente tem que ter e oferecer, e é o maior número de pessoas que vai precisar. depois, a gente podendo passar para um segundo nível, já um número reduzido de pessoas que vai talvez ter essa necessidade, né, é de contatar e reunir familiares, oferecer informações em massa, né, sobre como enfrentar essa situação, informações relacionadas a cuidados de saúde, a cuidados de saúde mental, né, então é um apoio à comunidade e às famílias, ativar essas redes que talvez já existiam na região, grupos, né, existiam grupos de mulheres, então procurar reunir, existiu o grupo da igreja, grupos de jovens, grupos de pais, informações ou mesmo atividades educacionais, então aqui ainda o primeiro e o segundo nível ainda é uma atenção coletiva, tá, depois para um número talvez menor de pessoas que vai necessitar, são esses apoios focados que a gente estava falando e não especializado no sentido de não precisam ser profissionais formados, mas sim pessoas capacitadas a poder oferecer esse cuidado, né, então a gente chama de primeiros cuidados psicológicos ou primeiros socorros psicológicos, né, que envolve uma escuta qualificada para um grupo já reduzido de pessoas que vai necessitar desse tipo de atenção e um grupo menor ainda que vai precisar então daquele atendimento psicológico e psiquiátrico especializado, né, talvez pessoas que já tinham algum transtorno ou que passaram a desenvolver um transtorno mental que, né, tão com diagnóstico ou com uma hipótese diagnóstica que vão precisar desse tipo de atenção. Pessoas com dificuldades, né, significativas de se cuidarem, de cuidar dos seus familiares, de filhos ou que estão com algum risco, né, de se machucar, de machucar o outro, então eles vão necessitar desse tipo de serviço. Ah, e aqui é importante, né, acho que também da gente poder olhar para essa pirâmide no sentido de que se a gente encaminhar, né, então se a gente pensar que todo mundo que passa por uma situação dessas, né, um desastre vai precisar desse serviço especializado, a gente colapsa o sistema, né, de saúde, os serviços de saúde e não consegue atender e na verdade não são todas as pessoas que vão precisar, então a gente poder, né, desse grupo que está pensando e organizando a intervenção e a atuação de cuidar dessa triagem e poder, então, identificar quem são as pessoas que vão precisar, né, desses níveis mais especializados e mais individualizados de intervenção. Então, esses primeiros cuidados, né, psicológicos, ele tem o objetivo de auxiliar de forma imediata, né, então, geralmente é um atendimento em seguida do acontecimento do fato e que busca minimizar esse impacto emocional. As pessoas precisam ser treinadas para fazer isso, né, então, oferecer esse apoio, avaliar essas necessidades, né, de um apoio mais especializado ou não, escutar, é uma escuta qualificada, né, que não é uma pressão para que as pessoas falem, vão ter pessoas que naquele momento não querem falar e elas precisam ser respeitadas, né, confortar e ajudar, ajudar na busca de informações, de serviços, de suportes e proteger, então, de danos adicionais, porque essa pessoa talvez pode estar fazendo que não vai contribuir, né, então, que a gente possa fazer essa orientação nesse primeiro momento. E os serviços especializados, então, vão ser para aquelas pessoas que não estão respondendo essas intervenções mais primárias, pessoas que estão muito abaladas, que estão, então, com dificuldade de se cuidar, né, que estão com risco e que talvez já desenvolveram algum transtorno, né, e aqui eu listei aqueles transtornos mais comuns nesse tipo de evento, que é a reação aguda a estresse, o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ajustamento, um luto complicado, né, porque o processo de luto, ele vai ser natural, normal, que as pessoas passem, mas tem pessoas que talvez vão entrar num luto complicado, episódio ou um transtorno depressivo e transtornos de ansiedade. E aqui, aqui eu listei, então, né, acho que a gente não precisa entrar nisso, mas, né, os critérios diagnósticos dessas reações, né, de estresse, quais os sintomas, né, que vão aparecer, o tempo, né, para que a gente possa configurar, então, um transtorno, o processo de luto, então, complicado, né, vários tipos de perdas, o tipo de morte, a exposição à mídia, falta de suporte, essa falta de perspectiva de voltar para uma situação de previsibilidade, então, assim, tudo isso que pode complicar o processo de luto, né, a falta de rituais quando não se encontram, né, então, os corpos, como é que eu vou enterrar, né, o velório, as crianças, né, então, como é que, quais são as reações das crianças, isso vai depender da fase que elas estão, da idade delas, de como esses adultos e os cuidadores estão enfrentando e estão lidando com a situação, como que esses adultos de referência, né, estão, isso vai influenciar muito em como as crianças também vão responder. Sabe, Laura, que eu, 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 eu vi que a Secretaria Estadual de Saúde lançou uma cartilha específica sobre a atenção à saúde emocional de crianças afetadas por situação de emergência, achei um material muito didático, muito bom, inclusive, é, orientando os pais, como eu explico para a criança que nós estamos passando por essa situação e deixando claro para a criança, não escondendo, não omitindo, porque a gente, às vezes, tem aquela falsa sensação de que criança não sabe o que está acontecendo. Criança sabe, criança percebe e ela, é importante para a segurança emocional que ela possa receber esse retorno de um adulto, né, e no sentido assim, olha, nós estamos passando por essa situação, nesse momento a gente não, não pode voltar para casa, mas a gente vai se organizar e vai ficar tudo bem. o quanto é importante para a criança receber isso. E assim, isso que tu está falando, Carmen, é fundamental, assim, informação, informação verídica, né, não mentir para as crianças, a gente não vai precisar contar detalhes, né, detalhes horrorosos, mas transmitir segurança, transmitir informação, e informação simples, às vezes, as crianças não precisam de detalhes, né, a informação por si só, tanto para crianças quanto para adultos, ela ajuda a amenizar, né, essa sensação de insegurança, de desamparo, então isso é fundamental. Garantir segurança, dentro do possível, né, evitar separar as crianças das famílias, manter também dentro do possível rotinas, horários, informações, permitir que as crianças expressem emoções, as crianças também sentem, como nós, sentem raiva, tristeza, medo, culpa, então, deixar que as crianças falem, escutar, ser continente, né, entender comportamentos regressivos, às vezes, né, de crianças menores, oferecer espaço para brincadeira, para diversão, para relaxamento, né, e também, dentro do possível, oferecer oportunidades delas serem úteis, delas ajudarem, organizando o espaço, né, arrumando as coisas, conversando com crianças menores. É, eu me lembro que, num espaço, pelo menos em Lajeado, havia profissionais, recriação infantil, fazendo atividades, porque as pessoas ficaram mais de um mês nos abrigos, né, então, o quanto foi importante aquele momento, e fiquei feliz de que, realmente, assim, ó, a comunidade se organizou de um modo a não esquecer de ninguém, não esquecer o cuidado com ninguém, né, e não só a alimentação, aquelas, as primeiras, atender as primeiras necessidades, mas tendo esse olhar. Laura, nós estamos já nos encaminhando para o final, nós temos seis minutos, porque me parece que o CEAF não vai deixar a gente ficar até meio dia, né, Se alguém quiser trazer alguma pergunta, alguma sugestão, compartilhe no chat, a promotora N. Emília, lá de Lajeado, importante evento, sobre um tema com o qual não sabemos lidar, e cada vez mais temos que estar preparados, porque passará a ser, infelizmente, um novo normal, pelo menos no Vale do Taquari. E com essa fala da doutora Ana, me trouxe o seguinte, várias ações estratégicas são necessárias, de parte das autoridades públicas, de todos, mas o fundamental, e aí eu falo assim, até como cidadã, é que as pessoas não sejam esquecidas, que lidar com o trauma, superar isso, né, que a gente possa superar, mas que as pessoas não sejam esquecidas, que sejam oferecidos espaços para que elas possam falar sobre isso, né, de quanto isso as impactou, e me parece que isso seria parte de um processo de cura, ainda que não estejam naquelas transtornos agudos, que precisem de atendimento especializado, mas que tenham essa oportunidade, para que não fique aquela sensação de que, bom, enquanto estava acontecendo tudo, a gente tinha voluntários de todo o Estado, de todo o país, e esse aspecto da solidariedade humana é algo de muito impacto e positivo que ficou para todos nós, mas que as pessoas sintam que podem contar umas com as outras e que podem contar com as autoridades públicas, né, que podem continuar contando, e então eu acho que isso é um aspecto importante, né, Laura? Sim, e por isso, Carmen, também dá a importância de envolver as pessoas da região, da comunidade, para que possam dar continuidade, né, porque esse número grande de pessoas, ele vai num primeiro momento, né, e depois essas pessoas vão se retirando, e quem continua lá é quem é dali, né, então, o quanto essas pessoas precisam estar envolvidas no planejamento, para que, de fato, depois se permaneça, e se tem uma continuidade dessas ações, porque vão ter, sim, apesar de ser um número reduzido, e ainda bem, né, porque as pessoas conseguem superar, né, essa situação, a maioria das pessoas consegue superar sem desenvolver um transtorno, vão ter pessoas que vão precisar, e esse atendimento, esse acompanhamento precisa ser continuado, né, então, o reforço de que a comunidade esteja envolvida, e aí, para finalizar, eu sei que a gente já está no horário, a gente pode marcar um outro, muito provavelmente, um outro evento para falar só sobre isso, né, só sobre resiliência, porque acho que é um tema super importante, né, e aqui a gente não vai conseguir falar, mas eu só, só para trazer, então, a ideia de que a resiliência, né, ela é uma capacidade, é uma competência que pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, e o quanto é importante que isso possa ser feito, né, tu estava falando, Carmen, nas escolas, quanto pode se pensar em oferecer, né, esse tipo de abordagem, de lidar com as emoções, conhecer as emoções, aprender a gerenciar nossas emoções, né, para poder enfrentar situações adversas de todos os tipos, né, poder, e quando a gente fala em resiliência, que é assim, então, né, resistir ao estresse, mas também resistir, não no sentido de, não vou me abalar, né, o estresse bate, e eu não sinto, não, é, sentir o estresse, mas, ser capaz de me recuperar, né, de me transformar, e de conseguir voltar a minha vida, não necessariamente do jeito que eu era, mas de cair e de levantar e de continuar, então, é disso que fala resiliência, né, e o quanto é importante a gente ter essa capacidade para conseguir lidar com as adversidades da vida, né, que a gente passa por muitas ao longo da nossa trajetória, e aqui a gente vai, né, entrar no que que seria resiliência, mas só para finalizar, então, que existem alguns entendimentos, né, desse conceito, e o que eu entendo que me parece mais coerente, né, que a resiliência, ela não é sobre ser forte, é sobre ser flexível, então, assim, e também não é aquele João Bobo, né, que assim, leva soco e volta rindo, leva porrada e volta rápido sorrindo, não é isso, é muito mais como um lutador de boxe que leva a porrada, cai, sente o golpe, né, e precisa de um tempo para digerir, para entender, para avaliar, né, qual é a minha condição de voltar para essa luta, ou não, ou nesse momento eu vou precisar me recuperar, né, vou precisar de um tempo maior para aí sim poder enfrentar uma nova batalha, né, mas é disso que fala resiliência, cair, sentir, digerir, e poder levantar, né, e voltar, então, com essa fala eu deixo, acho que, né, a ideia da gente poder se aprofundar mais sobre o tema da resiliência, a Elga Letícia que está nos assistindo, disse, olha, ótima ideia, uma palestra especificamente sobre resiliência, e eu acho que o povo brasileiro tem, tem muita prática, em termos de resiliência, nós falamos hoje sobre a melhor maneira de agir, sobre como agir, sobre reações, ações possíveis, e eu, tem uma frase que a gente costuma usar nas nossas atividades de justiça restaurativa, do Carl Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, eu acho que isso resume a essência do nosso trabalho quando a gente está diante dessas situações, seja apenas um humano ao lado de outro humano que está precisando de apoio, super obrigada Laura, adorei, eu que agradeço, pensemos, a atenção de estar diante das câmeras, super obrigada por todos que estiveram conosco, foi sensacional, adorei a participação, adorei a apresentação, os slides, eu sou a maluca dos slides, assim, eu quero os slides, depois a gente pede para o CEAF disponibilizar, muito obrigada, um bom dia, e até o próximo, até a próxima web conferência, conversando e pensando sobre saúde mental e bem-estar. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, compartilhado contigo esse espaço, muito obrigada, um bom dia para todos. desculpe, para o próximo, um bom dia